Corpo de Bombeiros mais uma vez está sem ambulância, hein? Sem a unidade de resgate, é isso mesmo. Mais uma vez a novela vai se arrastando, mais um capítulo, vale a pena ver de novo. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros voltou a baixar, está entregue a um oficina da cidade para que seja feito o conserto deste problema que foi apresentado. E olha que ela voltou a funcionar, a operar exatamente uma semana atrás. O Conselho Comunitário de Segurança Preventiva foi quem bancou o conserto desta viatura e agora mesmo apresentou um problema inicial na questão da injeção eletrônica da mesma estava perdendo potência. E aí ontem não teve nenhuma ocorrência de destaque no Corpo de Bombeiros, já na troca de turno do Corpo de Bombeiros entrou um acidente na Avenida Marciano Pires, uma motoneta com um carro bem em frente ao Parque de Exposições e esse acidente deu entrada às 5 para as 8. A guarnição que já estava entrando de serviço de forma antecipada já saiu para o atendimento a essa ocorrência e o prazo de mobilização de quando a unidade chegou no local foi de 3 minutos. Porém, como o Corpo de Bombeiros está sem a unidade de resgate novamente, pediu apoio à Prefeitura Municipal de Patrocínio. Esse apoio foi pedido quando deu entrada do acidente. Só que a vítima ficou, se você contar todo o tempo de espera, 40 minutos aguardando o atendimento. Somente na prancha ela ficou deitada 25 minutos, como conta o sargento Paulismar. Sim, Renato. 20 minutos aqui esperando, aguardando a ambulância do SEASP e a ambulância acabou de chegar aqui no local. A vítima já está imobilizada, vamos agora colocar ela na ambulância e transportar para o pronto-socorro. A vítima com ferimentos, ou em princípio sem ferimentos, né, pela situação dela ali, né? Sim, a vítima está apresentando apenas cefaleia e uma escoriação na região lombar, simplesmente aguardando o atendimento aqui da ambulância. A gente até foi orientado já na Secretaria de Obras, para a gente, sempre que está entrando alguma ocorrente, a gente está fazendo contato antecipadamente, né, com eles, para não ocorrer o que está acontecendo agora. Pois é, a gente chega no local, está ficando muito tempo aguardando, já tem polícia militar, é cheio de pessoas aqui já no local e só esperando a chegada da ambulância para a condução até o hospital. Repórter Renato Oliveira, Difusora Telegata, informado.